Alô galera amante sertanejo da festa de Colnisa, é chegado o grande momento! Nós estamos acompanhando, hoje é a decisão, é semifinal e final da 18ª Expo Call. Emoções, adrenalina e o agido que vem da arquibancada dos camarotes para prestigiar a semifinal e a final da 18ª Expo Call. E a nossa equipe de reportagem vem acompanhar tudo de pertinho pra toda a galera de Colnisa acompanhar na íntegra. Vem com a gente porque nós vamos mostrar tudo o que acontece no mundo do rodeio nesta noite de domingo, onde nós sabemos quem vai ser o grande campeão da 18ª Expo Call. Após a semifinal e a final do rodeio da 18ª Expo Call, a nossa equipe de reportagem está postos dentro da arena para acompanhar de perto a entrega da premiação do 1º ao 5º colocado, onde a comissão organizadora realizou do dia 7 ao dia 10 de julho a 18ª Expo Call. Acompanhamos a partir de agora a entrega de prêmios. Acompanhamos a partir de agora, A 18ª Expo Call trouxe o grande campeão Ednei de Paula, um grande conhecido de uma família de grandes campeões do rodeio. Ednei de Paula, a gente conhece o trabalho da família de vocês, é um dos grandes campeões do estado de Mato Grosso, representa Mato Grosso no estado de São Paulo, Paraná e outras exposições Brasil afora. Qual é a sensação de estar montando a Inconiza na 18ª Expo Call e ganhando o primeiro lugar, faturando uma moto, zero quilômetro? Então, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, né, de ter dado saúde, sucesso para mim, vim pegando os bois certos, aproveitei. E aqui, em Inconiza, era um pedaço do Mato Grosso que faltava eu conhecer. Então, a primeira vez que eu venho aqui, graças a Deus, foi vitorioso, acabou dando o que deu aí, ganhei o campeão, muito bom, é importante. A gente observa que nessa 18ª Expo Call, teve campeões de vários lugares do Brasil, e o que é mais importante, assim, é claro que a disputa é sempre assíduo, mas é que o prêmio ficou em Mato Grosso, né, tem campeões do Paraná, de Minas Gerais, sempre vem gente muito longe, e o prêmio ficou em Mato Grosso. Isso, graças a Deus, nós lutamos aí, e graças a Deus acabou dando certo, ficando aqui. E essa semana, acabou ontem também, eu rodei na minha cidade, eu larguei de ficar lá na minha cidade, vim aqui conhecer com o Inconiza. Espero que o ano que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Tá certo, nós falando aí com o Ednei de Paula, um dos grandes campeões do estado de Mato Grosso, de uma família de muitos campeões, e traz sempre títulos para o estado de Mato Grosso. A 18ª Expo Call chega ao seu final. Tivemos, neste domingo, a semifinal e final do rodeio, onde vários locutores se apresentaram, Gilvão Rodrigues, André Paraná, Clodoaldo Alves, tivemos também Rodrigo Santana e João Paulo Morini. E agora nós estamos aqui com o Dr. Mauro Rezende, presidente do sindicato em exercício. Dr. Mauro, o que fica de positivo na 18ª Expo Call, haja visto que nós já estamos aí no final da festa, e tudo transcorreu dentro daquilo que o sindicato esperava? É um agradecimento especial a todos aqueles que colaboraram para que nós realizássemos essa 18ª Expo Call, aos membros da diretoria, à comissão organizadora, que não mediu esforços e não mediu tempo todo dedicado à 18ª Expo Call, e sobretudo à população de Coneza, a essa população maravilhosa que veio maciçamente ao evento. Então isso aí é a glória para o sindicato rural, para a comissão organizadora do rodeio, e agradecemos de público o apoio, a cobertura completa da imprensa nessa 18ª Expo Call. Então, a gente se sente realizado, de nós, o povo de Coneza, realizarmos uma festa para o povo de Coneza. Assim, é a 18ª Expo Call, será a 19ª, a 20ª e cada dia melhor. Então a gente, de novo, agradece o sindicato rural e a comissão organizadora do fundo do coração, e imensamente a todos aqueles que fizeram realizar essa 18ª Expo Call. Música 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 Double XL Double XL I'm a lean, mean love machine That likes to be held Baby, I'm a double XL Hey! Música Legenda Adriana Zanotto